Eu sou a Bianca Lencar, eu tenho 24 anos, eu nasci em São Paulo, sou paulistana e eu entrei na internet definitivamente em 2017, quando eu criei um canal no YouTube. Eu entrei pro YouTube com outra vibe, eu queria mostrar pras pessoinhas, pras pessoas que me acompanham, que eu era cantora, então eu comecei gravando covers de várias músicas que eu amava e tudo mais, que eu me identificava pra eles conhecerem o outro lado da Bianca. E aí teve um tempo que eu queria me concentrar nas minhas músicas autorais. Falei, não, agora eu não quero mais me focar em cover, eu quero fazer as minhas músicas autorais e isso demanda um tempo. E eu deixei um mês o meu canal parado e a gente falando, ah, acho que eu não vou voltar e tudo mais, aí deram ideia de eu falar sobre os meus personagens, o que eu dublo e tudo mais. E aí eu fiz esse vídeo e deu super certo, foi supetão, assim. E aí depois de uns dois vídeos, três vídeos, a gente fez batalha de rap entre personagens. E aí viralizou, e aí a gente, agora a gente tem que continuar. E aí o canal foi tomando outra proporção que não era inicialmente ter um canal de entretenimento, era ter um canal de música. E agora eu consigo incluir tudo. No canal de entretenimento, eu consigo colocar as minhas dublades, consigo colocar as minhas músicas, consigo colocar os meus covers. Então eu acho que foi melhor ainda. Eu acho assim, o meu canal, eu comecei a tratar ele profissionalmente, eu acho que desde do momento que eu comecei a criá-lo. Eu acho que quando eu crio uma coisa na minha cabeça, eu tenho que fazer tudo certinho. Eu tenho que ter um dia pra gravar, eu tenho que ter uma ideia boa pra fazer, senão eu não vou ficar feliz. Eu sou muito crítica comigo mesma. Então eu acho que eu percebi que tava ficando sério mesmo quando a gente bateu 100 mil inscritos. Eu falei, gente, 100 mil inscritos, que ótimo. Eu falei, acho que tá dando certo. Então eu vou focar ainda mais nisso, né? Porque eu tenho outras profissões também, o YouTube não é a minha profissão principal. Mas eu tentei focar ainda mais com edição, tentei focar ainda mais com conteúdos legais. E tudo que tem no canal, na verdade, é o que eu quero fazer. Todas as pautas são minhas. Então eu acho que se você assiste o meu canal no YouTube, você vê a Bianca. Isso é muito legal. Eu tenho orgulho disso. O meu público, ele reflete o que eu sou, na verdade, né? O meu público é infantil, pré-adolescente e adolescente. Eu sou assim. Algumas pessoas falam assim, ah, eu tive que regravar várias vezes porque eu falei palavrão, por exemplo. E eu não falo palavrão de verdade, da minha vida normal, assim, da minha vida pessoal. O meu palavrão é tipo, ô, Glória! Ô, entendeu? Porque eu sou também evangélica. Então tem isso no meu lado também. E eu acho que eu passo o que eu realmente sou. Então eu não fico muito preocupada, por exemplo, meu Deus, eu tenho que me comportar assim porque eu tenho que ser um exemplo. Não tô falando que eu sou a pessoa mais perfeita do mundo, que eu sou santa. Não isso. Mas eu vivo desse jeito. Então eu não fico tão preocupada porque eu sei que como eu sou não vai atingir essas crianças de um lado negativo. Por exemplo, também quando eu faço uma collab com alguém. Eu tomo cuidado. Como eu sei... Eu pesquiso, né? As pessoas que vão fazer collabs comigo. Quando eu sei que a pessoa fala palavrão, eu só falo, ô, por favor, não fala palavrão. Mas se eu rolar, não tem problema, porque às vezes a pessoa tá falando e ela solta um palavrão porque é dela. E a gente só vai lá e corta e tudo mais. Eu acho que assim, eu realmente sou um espelho pra elas. Eu ou qualquer influenciador. Porque tem muitos influenciadores que falam assim, ah, eu sou influenciador, eu sou artista, eu sou youtuber, mas eu não tenho que cuidar e ficar me preocupando com a educação ou o que a gente passa. Eu já não penso assim. Eu acho que se a gente tá na mídia, a gente tem o dever de passar sim uma imagem boa. Você querendo ou não, entendeu? Ah, não sou obrigada. Tudo bem, você não é obrigado. Realmente. Mas eu acho que a gente tem obrigação sim de trazer o bem pras pessoas, de dar bom exemplo. Porque de mau exemplo o mundo já tá cheio. Então se a gente ficar nesse pensamento de ai, eu vou falar palavrão mesmo, beleza, pode falar. Mas eu não concordo, entendeu? Comprar esse público. Eu acho que depois que eles crescerem, eles podem fazer o que eles quiserem, entendeu? Podem falar palavrão, fazer o que quiser. Mas eu realmente não sou assim. E eu não acho legal as pessoas passarem esse tipo de mensagem pra crianças. Até porque crianças são muito influenciáveis. Elas ainda não estão com a personalidade delas criada. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala, com quem a gente anda também. Mas eu tenho um privilégio de sempre andar com pessoas legais e que vão com a minha vibe. E que tem o mesmo pensamento que eu. Então eu acho que é muito mais fácil você ser verdadeira. Bom, quando eu falo, por exemplo, que eu sou dubladora. Hoje em dia as pessoas já sabem o que é dubladora. Uma ou outra ainda que eu tenho que explicar. Por exemplo, quando eu entrei na dublagem há 13 anos atrás, as pessoas acharam que eu era dublê. Aí, você é criança tão, tão novia fazendo dublê. Aí eu falei, não, gente. É que eu faço umas vozes estranhas aí. E hoje em dia a dublagem tomou uma proporção muito grande. Então todo mundo já sabe o que é dublagem e dublador. A dublagem, ela toma muito tempo da minha vida. Tem dublagem todos os dias. Em vários estúdios diferentes, né? Esse mundo é um pouco confuso de entender, mas dá pra entender às vezes. Por dia eu posso ir pra um estúdio de dublagem, como eu posso ir pra quatro estúdios diferentes. Conciliar o canal com a minha dublagem tá sendo mais difícil, mas a gente vai conseguir. Então eu preciso achar um dia na minha semana pra eu fazer três vídeos, gravar quatro vídeos. Tem vezes que eu sei que o meu mês vai ser muito difícil que eu gravo os oito vídeos do mês em um dia só. E aí eu falo, nossa, como eu tô cansada. Eu acho que o YouTube me cansa mais do que dublagem. Não sei porquê, eu acho que porque é novo. Eu sou dubladora há 13 anos, vou fazer 14 anos de dublagem. E youtuber eu sou há dois. Então eu acho que pelo fato de ser tão recente, me cansa muito mais. Mas eu gosto bastante dessa rotina doida aí de dublagem YouTube. E aí às vezes tem uns eventos, que a gente faz os eventos também de final de semana. A gente não tem vida social, pra quê, gente? Vamos trabalhar. O Instagram me ajuda bastante pra criar conteúdos. Por quê? Eu sempre pergunto pras pessoinhas com aqueles box de perguntas que eles querem ver no meu canal, porque isso me ajuda muito, né? Quando você tem um canal que não pode passar tanta coisa, porque você tem que tomar um cuidado muito especial, eu prezo muito pelo conteúdo bom, tranquilo, que qualquer pessoa possa assistir de criança a adulto. Então isso dificulta um pouco o conteúdo que eu vou gravar. E eu perguntando pras pessoinhas, elas me dão ideias muito legais. Por exemplo, a batalha de rap entre personagens foi uma sugestão de um inscrito. Então eu tenho que agradecer esse inscrito até hoje, porque é um dos quadros que mais faz sucesso. É muito difícil você trabalhar com arte no Brasil. A minha primeira profissão foi dançarina, depois cantora, já fiz comercial de TV, já fiz CD, já fiz musicais, eu já passei quase em todos os âmbitos da arte. E realmente é louco saber que o YouTube me trouxe tudo o que eu queria, que era essa proximidade com as pessoas que me seguem, essa responsabilidade de fazer o bem, talvez de transformar uma pessoa com uma letra de uma música ou com uma frase que eu falo no vídeo. Então, de verdade, eu acho que o YouTube voltou a trazer sentido na minha vida. Eu acho que eu tava meio perdida, não sabia pra que lado ir. Com tantas possibilidades que a gente tem, o YouTube me fez, peraí, você pode fazer tudo no YouTube. Então eu acho que eu me encontrei no YouTube.